Olá, pessoal! Tudo bem? Oi, gente! Oi, tia Sueli! Hoje eu acordei com uma música na cabeça Acho que o seu nome é isso, um jacaré Ah, eu acordei com uma música de jacaré na cabeça Posso cantar? Pode Você que sabe Eu acho que eles vão gostar também, porque eles adoram essa música É assim, ó Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Esconda suas mãozinhas Se não o jacaré Come sua mãozinha e o dedão do pé Ah, ih! Oi, seu jacaré Ih, eu trouxe ele pra conhecer você Será que ele escutou? O jacaré, você escutou eu cantando sua música? Ai, meu Deus Aí você veio Mas você tá com alguma coisa presa na sua boca Posso pegar? Ele vai deixar Ai, meu Deus Eu conheço o jacaré Que gosta de comer Esconda sua boquinha Não, jacaré Não, jacaré Cola sua boquinha e o dedão do pé Ai, ei Gostei, gostei, gostei Você cantou minha música Você gosta dessa música? Eu gosto, mas eu não gosto de comer assim As turmas do pré-dois também gostam dessa música Você não gosta de comer orelhas Você não come, não? Gosto, não Hum, sei Eu sou bonzinho Você é muito guloso Eu não gosto Eu gosto de peixinho Hum, tá bom Eu não gosto O que você trouxe aqui? Gente, amigos, amigos Ah, você trouxe O que eles vão aprender hoje? É verdade É verdade A família do jacaré Vamos lá A família do jacaré É a minha família Posso mostrar essa jacaré? Pode sim Uhul Então vamos lá J com A Já Forma já De jacaré De jacaré De jaca De jamelão De jabuti Hum, que legal Olha, quanta coisa Tem muita coisa Já J com A Já Já Colar Ih, botou na nuvem Que legal Depois temos o J com E Que faz Jé Jé Ou G, né De Jég Jég De jeito Hum, que legal Hum Ele botou de novo na nuvem Vai ficar legal essa nuvem Depois temos o J com I Que faz Jí 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 de p Jí, 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 jí Jí, 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 jí Jí, 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 jí Jí, 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 jí Jí, 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 jí Ficou lá na nuvem de novo Temos o J com O Jó 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 De jogo De joelho De joelho De joelho De joia Ih, que legal Mas eu não uso joia, né? É E temos Que mais, que mais, que mais? O J com U de Ju De jujuba Adoro jujuba Adoro jujuba Eu comi jujuba E tem a juba do leão Não gosto dele não De juba também Não gosto do leão não Então, ó, seu jacaré Cadê, cadê? Já que a família do J é de jacaré Vou colar o jacaré ali, tá? É o jão-jão 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 é bravo Não gosto não, gente Ele é bravo Ele come tudo Então, olha pra cá, seu jacaré Confere comigo e vê se tá certo Vamos, vamos lá J com A J Só que você tá um pouquinho na frente, seu jacaré Ai, ele me gosta J com A J J com E G J com I Gi J com O J E J com U Ju J, 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 J 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 Muito bem Você é um jacarézinho muito inteligente Eu sou Sabia que eu sou inteligente Mas agora eu tenho que ir embora Então vai Mamãe não sai Porque eu vim pra cá Você não pode sair sem pedir sua mãe não, tá? Mas eu vim com a tia senagem Ela veio e voltou de mim Então volta o lado Pode voltar lá pro seu lado Mas eu vou porque senão ela vai demorar muito Ela vai ficar zangada Tchau Tchau Tchau, gente Esse jacaré Calma, jacaré Gente, como ele fala? Aqui, ó Nós temos o que nós falamos J minúsculo Que é a irmã mais nova E o J maiúsculo Que é a irmã mais velha Que se juntam com as vogais A, E, A, U Pra formar a família do J J, J, J J, J Certo? Então vamos aprender a traçar? Vamos Vamos lá, tia Suelen Aqui está o nosso quadro Primeiro vamos aprender a irmã mais nova Ela fica, ela começa no meio Lá no lugar onde ficam as vogais E o jacaré tem um rabinho Então vamos, tia Suelen E vai descer, ó Faz o narizinho O jacaré desce Torce, ó E faz a vogalzinha aqui no meio, ó E não pode esquecer do olhinho dele, ó Ó Já Já Tracinho Pra não ir lá Para não ir lá E vamos para o J Ó E faz o rabinho E faz a letrinha E J E não pode esquecer do olhinho dele em cima, gente Agora vamos traçar A maiúscula Com a maiúscula Aqui, ó Nós daríamos continuidade Porque o J Não é uma família curta É grande Ele é uma família normal, né? Com o A, com o E, com o I, com o O e com o U Agora aqui Vamos para a maiúscula O maiúsculo começa em cima, tá, gente? Né? Aí tem o nariz Veja assim Um torcidinho, ó Nariz Igual o jacaré mesmo, ó Torceu aqui Vai fazer um molhinho Aí vai descer lá embaixo Lá embaixo Porque ele tem um rabo, né? E a vogal no espaço azul Ó Já Ih, ficou bonito Aí aqui, ó Nós podemos escrever nome de pessoa Ou nome de lugar, né? De Jamil Jaqueline De Jaqueline Boa Vamos lá Um tracinho Que se não é bom Aí vamos fazer com o G Aí de novo aqui, ó O nariz dele Torceu o olhinho Desce lá embaixo, ó Vem aí e faz o E do elefante Olha Ficou bonito G Gostei, ó Podemos usar o Jó de João Né? Joaquim Ju de Juca De Júlia Isso De Juvenal Juvenal é mesmo Juvenal De Julião Então agora vamos às nossas atividades Ah, vamos Vamos lá Página 98 Tem lá, ó A Família A Família Que nós já aprendemos Aqui tem uma janelinha Porque janela Começa com o J Já Ó Já Aqui tem a musiquinha da janelinha Que a gente conhece Aquela musiquinha, né? É A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Ai, que saudade Abre o fecho E vamos cobrir A Família As famílias Da irmã mais nova Da irmã mais velha Fazer bem certinho No pontinho Isso aí Porque cobrindo A gente já aprende a engraçar A gente já aprende a escrever A gente vai fazer a letra certinha Página 100 Molezinha Tem desenho E uma palavra embaixo A palavra de baixo É o nome do desenho Certo? Aí nós vamos Aqui no primeiro quadro Quantas Não Qual é a letra inicial? Letra inicial É a primeira letra Então eu vou vir aqui Na palavra jaca A é o J Então eu vou colocar o J aqui O J Letra final É a última letra Qual é a última letra de jaca? É o A Vou colocar o A aqui Depois tem Quantidade de letras Eu vou contar Quantas tem? Uma, duas, três, quatro Quatro Vou colocar o número quatro aqui Isso E depois Número de Consoantes Quantidade de consoantes Tira-se as vogais Se eu sei que as vogais São A, L, I, U Eu vou tirar Sempre descarto As vogais E vou contar As consoantes Aqui em jaca Tem o J E o C E o C Então são duas Eu vou colocar O número dois aqui Ok? Aí depois aqui embaixo Tem os outros Fazer a mesma coisa Isso aí Jato Jarro Joaninha E juiz Vou fazer a mesma coisa Eu vou ver Qual é a primeira letra Qual é a última letra Quantas letras tem a palavra toda E qual é a quantidade de consoantes É isso aí Tá bom? Caprichem, tá gente? Tchau Beijo, gente Vou lá dar uma olhada nesse jacaré Vai não, vai não, vai não Que ele foi pra casa Tchau 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 Tchau